Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me abrigo a não querer Gaste em seu prazer Eu me estender você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu...